Vamos falar da minha voz É melhor de gravações E aqui me despedir Vou embora agora Vou deixando a Bahia Eu só queria te levar Mas não vai ser possível Por isso eu falo, eu te ligo Vou embora, eu sei, mas não podia ter Mas não vai despedir Mas não vai ser possível Mas não vai despedir Vou embora, eu sei, mas não vai ser possível